Gente, o motorista de um caminhão carregado com carne ficou ferido depois de bater na traseira de uma carreta. Vejam só vocês o estado em que essa cabine ficou. Eu quando vi essa imagem falei, meu Deus, será que sobreviveu esse motorista? Porque ficou completamente destruída essa cabine, né? Ficou retorcida ali. A gente só consegue ver, só consegue ver ferro. Esse acidente aconteceu na BR-050, olha lá o estado, entre Uberlândia e Araguari. São mesmo muito impressionantes essas imagens. Deixa eu chamar aqui o João Ricardo Camilo, que tem as informações para passar para a gente. João, essa carreta, se eu não me engano, estava carregada com carne, isso mesmo, né? Conta para nós aí o que pode ter provocado esse acidente. Meu Deus do céu, ficou parecendo ali um carro de brinquedo, um veículo de brinquedo. Olha essa imagem, gente. Olha essa imagem. João, muito bom dia. Boa semana para vocês. Informações, por favor. Oi, Meire, bom dia para você e para quem está com a gente no nosso Balanço Geral Manhã. Antes de mais nada, uma boa semana para todo mundo. Realmente um acidente impressionante. Aconteceu, então, na noite do último sábado, na BR-050, entre Uberlândia e Araguari. Eu começo falando sobre o estado de saúde do motorista desse caminhão, porque a imagem realmente é impressionante. Ele estava consciente quando os bombeiros chegaram para fazer o resgate, só que ele ficou preso às ferragens e foi levado para uma equipe da concessionária ali da rodovia para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Foi um resgate muito dramático, mas ele estava consciente, conseguiu conversar com os bombeiros durante o resgate, mas a imagem, Meire, de como ficou essa cabine é impressionante. O lado do passageiro, se tivesse alguém ali, provavelmente não teria sobrevivido, porque ele ficou completamente esmagado. Já o lado do motorista, ele acabou ficando preso às ferragens. O acidente, como eu disse, aconteceu na noite do último sábado. Durante o resgate do corpo de bombeiros, esse motorista conseguiu conversar, dar alguns detalhes do que aconteceu. O local do acidente, para as pessoas entenderem, ele fica no sentido de quem sai de Uberlândia e segue para o sentido Araguari, o estado de Goiás, ele fica logo depois de uma curva e um terreno ali, declive, uma baixada, alguns quilômetros antes da ponte do Rio Araguari, que é o limite entre Uberlândia e a cidade de Araguari. O motorista contou que perdeu o freio do caminhão e acabou batendo na traseira de uma outra carreta que estava carregada de bebidas. E dá para perceber, pelo impacto ali de como ficou destruída a cabine, que esse motorista deve ter tentado até tirar ali o caminhão, tentar jogar ali para a pista contrária, mas a lateral, a metade da cabine para o passageiro acabou acertando a traseira dessa outra carreta. O motorista dessa outra carreta não ficou ferido. Já o motorista desse caminhão carregado de carnes, ele acabou ficando preso às ferragens e, como eu disse, levado ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Claro que a gente torce pela recuperação dele, né? Qual que é a situação da pista, viu, Meire? Durante a manhã de domingo, o caminhão carregado de carnes, ele estava ainda na pista. Já a outra carreta, ela foi liberada pelo acidente, mas o caminhão carregado de carnes, onde esse motorista ficou ferido, ele ainda estava na pista. Precisou ser feito todo um trabalho ali, viu? Durante a noite de sábado, durante o resgate desse motorista, a pista ficou completamente interditada. Algumas horas depois, esse caminhão, aliás, a pista ficou parcialmente liberada. Ou seja, depois de umas duas horas de interdição, essa pista foi parcialmente liberada. Só que o caminhão, ele ficou ainda no local porque era necessário ser feito o transbordo da carga. Ou seja, retirar a carga de carne desse caminhão e levar para o outro caminhão. Na manhã de domingo, aquela situação, ela não tinha sido resolvida. A pista estava parcialmente interditada, mas na manhã de domingo, o trânsito fluiu normalmente por lá. Ainda foi necessário jogar pó de serra para que não houvesse um princípio de incêndio, já que houve um vazamento de combustíveis ali no local. E a gente sabe que nesse tempo seco, a gente estava acompanhando ao longo do programa esses princípios de incêndio que podem causar mais transtorno. Mas o trânsito, nesse momento, na BR-050, flui normalmente. Agora, Meire, vou comentar com você uma situação que me pegou muita atenção porque seguranças precisaram ser contratadas e estiveram lá no local enquanto aquela carga estava no caminhão para que não houvesse o saque da carne, da carga desse caminhão. O que chama muita atenção porque diante de uma situação toda ainda tem gente que se aproveita de um acidente como esse, né, Meire? É triste, né? É triste, é lamentável. João Ricardo Camilo, ele com as informações todas aí na ponta da língua, João Ricardo acompanhou de perto esse acidente, viu? Ele esteve no local e por isso ele está tão ali por dentro de tudo o que aconteceu. E como ele mesmo disse, é triste, né? É lamentável. A carreta estava carregada com carne e foi preciso todo um esquema de segurança para evitar que as pessoas saqueassem esta carne. Vejam só vocês. Obrigada, João, pelas informações. Fiquei chocada com essa imagem. Chocada com essa imagem. Fiquei chocada com essa imagem.